É rapaziada, 20 de outubro de 2023, 5 e meia da tarde Gordão de Hortolanda aí ó, só na varinha de mão aí rapaziada ó Jota massa na área Ó, só varinha de mão rapaziada Só começou a sair peixe meio dia Ó, começou a sair bem peixe meio dia Pacu tava saindo bem cedo né Gordão Filape né, você fala Nossa Vendeu ainda peixe né Vendeu peixe? Vendeu peixe? Hã? Ó Vem aqui Vai levar lá em cima? Vem aqui lá pra ver melhor Ó A sabugada aí do Jordão hein rapaziada ó Ó corimba, tilap e patinho ó Show de bola Rapaziada, Jota massa Parabéns Mostra pra galera aqui como se pesca ó Deixa eu mostrar aqui ó Vaguinha 607 aí ó Tá rapaziada, soltando peixe todos os dias essa semana Ó Ó como o Jordão pesca aí rapaziada ó Ó rapaziada Ó Anzol em cima e a tesourinha embaixo E a tesourinha Ó Anzol solto quer dizer Solto, tudo solto Foi massa né Debaixo Ó Foi massa Só que ele pesca muito filamento O bicho tá ligeiro Muito filamento Aqui está na linha Ó rapaziada ó Show de bola Marinha caruana é top 20 de outubro de 2023 5 5 e meia da tarde Chocotone Chocotone rapaziada Valeu gordão Olha o resultado Obrigado por mim Ali também saiu peixe aí Ali ó Pegar bem peixe aí também Paco Olha lá Vamos por ela Tá fazendo barulho lá Show de bola aí Rapaziada Top Eita bagaçada Bonita hein Show 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 E daqui nós vamos pra outro lugar agora